No futebol, algumas portas se fecham pra sempre depois de algumas decisões. O caso do Douglas Costa, é preciso analisar com bastante calma pra não cometer nenhuma injustiça. Que o Douglas Costa é muito diferente, isso tanto eu quanto você já sabemos bem. Ninguém chega onde ele chegou, conquista o que ele conquistou num simples golpe de sorte. Só que as lesões e as decisões que ele tomou durante a carreira, fizeram todas as portas do futebol brasileiro se fecharem pra ele hoje. O Douglas não tem mais um clube grande no Brasil que se interessa pelo seu futebol. Ele sonha em voltar pro futebol europeu, mas a verdade de hoje do Douglas Costa é que o atacante pode acabar encerrando a sua carreira de uma forma triste e decepcionante. Decepcionando mais a si mesmo do que qualquer outra pessoa. Mas você sabe por que é que eu tô falando disso? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador depois que ele rescindiu com o Fluminense? A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Footflix e aqui todos os dias a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Cola lá pra você participar da resenha com a gente, beleza? Fala, torcedor tricolor. Cheguei, tô pronto pra vestir a nossa armadura. Vamos pra cima, valeu? Quando o Douglas Costa chegou no Fluminense, todo mundo sabia que era uma contratação muito arriscada. O atacante não deixou uma boa impressão quando ele saiu do futebol brasileiro. E o que ele mostrou na fraquíssima MLS não surpreendeu a ponto de fazer qualquer clube aqui no Brasil cogitar de verdade a sua contratação. Um ou outro clube consultava a sua situação pra saber o que era preciso pra correr o risco de fechar um contrato com o jogador. E ele esteve perto de ir pra Turquia, quando de repente ele recebeu uma ligação do Fernando Diniz, na época técnico do Fluminense, fazendo com que ele mudasse de ideia. Aquela ligação mudou um pouco a carreira do Douglas Costa. Era uma chance que ele tinha de passar mais tempo longe do futebol brasileiro, jogando numa liga competitiva de verdade, na Turquia, se pratica futebol e não sóccer. Ele podia sim chamar, quem sabe, a atenção no futuro de outros clubes do Brasil, ou até mesmo do futebol europeu. Estaria ali ao lado. Estava indo pra Turquia nesse dia, e aí o Diniz me ligou. Eu mandei cancelar o voo, cancelar a viagem, que eu acho que a conversa foi bastante reta e paralela. Depois o Fred falou que o Fred ia me chamar logo na sequência, o Fred me chamou. E aí eu mudei totalmente o rumo da minha jornada, da minha carreira. E aí minha esposa também ficou super contente por a gente estar voltando a viver no Rio de Janeiro. Agora pensa comigo. A gente está falando do Douglas Costa. Um cara que, por currículo, não precisa de jeito nenhum de apresentações. Ele foi revelado pelo Grêmio, passou pelo Shakhtar, chegou ao poderoso Bayern de Munique, por um pedido do Pepe Guardiola, foi titular por anos na Juventus de Turim, jogou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Inclusive, é importante dizer que na Copa do Mundo de 2018, que ele chegou lesionado, o Douglas jogou e jogou muita bola. Jogou bem. Sem lesões, o cara podia ter ido mais longe ainda. É um jogador de capacidade técnica inquestionável. Também é um prazer poder trabalhar com ele. O Fluminense trouxe um grande jogador. As informações que eu colhi antes da ligação foram todas elogiosas, contou o comportamento do Douglas. Ele chegou muito bem e a gente trouxe um atacante de nível mundial. Acho que eu tenho para falar para o Douglas. Eu espero que, de fato, ele se reencontre aqui. A minha aposta é nessa. Eu sinto, minha intuição, quando eu liguei para ele, é muito nessa direção de que ele vai reencontrar o prazer e a felicidade de jogar futebol aqui no Fluminense. Ele também chegou em boas condições em relação ao período que ele está parado de atividades coletivas. O Douglas sempre foi um craque mesmo. E, como eu disse, é um cara que as lesões castigaram demais. E isso impediu que ele conseguisse chegar mais longe na sua carreira. Mas calma, que a gente não está falando de um cara que parou em qualquer lugar. Ele foi longe para a caceta. Jogou em gigantes do futebol europeu e do Brasil. E por mais craque que ele tenha sido, por mais que ele construiu na sua carreira, a gente tem que falar a verdade. A volta dele ao Brasil para o Grêmio foi decepcionante. Falando de bola, ele decepcionou demais no tricolor gaúcho. O Grêmio foi rebaixado com ele em campo. E tudo o que cercou a volta dele mostra uma sequência de erros gigantescos. Onde a única que não errou foi a que mais se deu mal no final. Que foi a torcida. Que além de ganhar tchauzinho, além de tudo viu o time na segunda divisão. As polêmicas dos casamentos... As polêmicas das festas de casamento do tchauzinho foram coisas que ficaram marcadas e tem duas formas de serem observadas. A primeira delas é na visão do torcedor. Que é passional, que nunca sabe de muita explicação. E simplesmente quer que o jogador dê a vida pela camisa que ele veste. Pelo clube que ele ama. E o Farid talvez expressa bem esse sentimento do torcedor apaixonado. Tanto é que ele queria ter saído da concentração, indo embora. E o Grêmio não deixou. A atitude dele foi totalmente antiprofissional e sem caráter. O cara que fez o que o Douglas Costa fez. O Douglas Balada Costa fez. Na véspera de um jogo como o do Grêmio. Dizia, ah, eu não vou concentrar porque eu vou ter uma festa de casamento no Copacabana Palace. Tipo, até onde estiver o cara pálida. Tu vai jogar. Tu ganha dois milhões por mês. Aí ele fez o gol e deu tchauzinho. Assim, ó. Tchauzinho mais debochado. Que parecia a banda de minhas. O Douglas Costa, assim, a banana. A banda de minhas. É mais ou menos assim. Eu não sei como é. Mas é mais ou menos assim. Mas também é preciso olhar por outro lado. Há uma forma de se enxergar ao quadro geral que talvez esse tchauzinho não se justifique mesmo. Mas a questão da festa de casamento, o Maicon falou sobre isso em um podcast e, cara, tem uma boa pontada de razão. Assim, quando você vai contratar um jogador da grandeza dele e ele queria muito ir pro Grêmio naquele momento. É. É, no meu modo de ver, não sei, mas eu, pelo que eu escutei e até dele, já tinha combinado. Ele já tinha combinado. Parado do casamento. É, parado do casamento. Com o presidente, com a diretoria. E os caras pra contratar ele, não, tá tudo certo, que não sei o que. Sim, vai vir, né? É, o Grêmio não vai brigar com o Grêmio, vai chegar. É, porra, é. Entendeu? Não vai ter, tipo assim, na cabeça dos caras, ninguém imaginava que iria acontecer aquilo. É. Mas ele já tinha tratado com o cara. Eu acho, posso estar falando merda aqui, mas pelo que eu escutei de outras pessoas, já estava no acordo. Mas enfim, todo esse episódio do casamento tchauzinho do Grêmio ficou no passado, né? O Douglas Costa foi jogar na MLS, conseguiu fazer algumas partidas por lá, apesar das lesões, mas não foi nada também de encher os olhos. Quando o Fluminense teve a ideia de contratar o jogador, ninguém precisava ser um experto no assunto pra saber, é claro, que não era lá uma grande contratação que mudaria o clube de patamar. A torcida do Fluminense não se empolgou com a contratação do Douglas Costa. Parecia muito mais uma tentativa do Fernando Diniz de fazer um grande movimento e recuperar um craque do futebol do que qualquer outra coisa. O Douglas, em minha opinião, errou feio em não ter ido pra Turquia, ter decidido voltar pro Fluminense naquele momento. Só que, claro, é mais fácil falar agora. Naquele momento, o Fluminense estava na crista da onda, acabava de ser vice-campeão mundial, tinha vencido a Libertadores. E como eu disse, é fácil agora você dizer, ah, não devia ter voltado, devia ter ido pra Europa. Mas, cara, naquele momento, quem diria não pro Fluminense, principalmente na situação que o Douglas estava, e recebendo uma ligação do treinador, dizendo como ele pretendia te utilizar e como ele acreditava no seu potencial. Irmão, é difícil, o Fluminense é gigante, véi. Mas é preciso dizer que o Douglas, há muito tempo, fala sobre esse desejo dele de voltar pro futebol europeu. Ali ele correu o risco. O risco de voltar pro futebol brasileiro era justamente esse. Se ele mais uma vez decepcionasse, fecharia de vez as portas dos grandes clubes do futebol brasileiro pro seu futebol, e ainda ia perder a chance de voltar pro futebol europeu. E meu irmão foi pedra cantada, porque foi justamente o que aconteceu. O Douglas acertou com um grande clube no Brasil, e mais uma vez decepcionou. No Fluminense, ele fez 22 jogos, não marcou nenhum gol, deu apenas uma assistência. Ficou 764 minutos em campo. Se a gente fizesse uma média, daria menos de 9 minutos por jogo. Não vamos medir palavras aqui, né? A passagem dele pelo Fluminense foi um fracasso. E quando o Fernando Diniz foi demitido, era uma questão de tempo pra diretoria entrar em acordo com o jogador pra negociar uma saída. Não houve briga, não houve dificuldade, não houve lamento da torcida ou do Douglas Costa. Era um contrato de produtividade pra um jogador que não produzia nada pelo tricolor carioca. Agora o Douglas Costa tem 33 anos. Tá livre no mercado. Não existe chance de um grande clube no futebol brasileiro fazer uma proposta pelo jogador. A torcida protestaria da chegada do atacante. Ele perdeu completamente o prestígio no futebol brasileiro e aquele currículo que ele tem de passagens por grandes da Europa e seleção brasileira não encanta mais. São duas passagens fracassadas no nosso futebol depois que ele voltou da Europa. O sonho do Douglas de voltar a jogar no velho continente fica longe, distante, difícil. Na verdade, talvez ele consiga espaço em algum clube menor de uma liga mais fraca. Mas infelizmente, os grandes momentos do futebol pro Douglas Costa em clubes que disputam títulos em ligas importantes parecem bem distantes e o Fluminense era a última chance que ele teve. E cara, eu falo isso, mas não é debochando do jogador e nem alegre em dizer isso. Porque eu achava que o Douglas Costa jogava muita bola mesmo, era um cracasso de bola. E velho, as lesões foram muito más com ele, pelo menos no meu modo de ver. O Douglas fala um pouco sobre esse sentimento que ele tem, sabe, do corpo dele não conseguir entregar aquilo que a cabeça sabe que pode fazer. O Douglas tem um potencial pra ser um dos melhores do mundo, mas a lesão atrapalha. Isso me incomoda de fato, entendeu? Tipo assim, tu tem o potencial de ser um cara gigantesco e acaba que, tipo, por culpa minha ou não, não sei, não sei se dizer hoje, eu não consigo estar naquele top, então isso acaba às vezes me incomodando. Tem momentos que tu quer, tipo, pô, será que eu realmente devo jogar esse esporte? Porque, tipo, eu jogo e machuco, eu jogo e machuco, aí depois tu acaba olhando na TV e vê aquela paixão de antiga que tu fala assim, caraca, eu faço aquilo e também faço, entendeu? Tipo, então é isso que me mantém vivo, me mantém sempre, tipo, pô, eu vou porque eu tenho capacidade pra fazer essa coisa, entendeu? Porque várias vezes quando tu vai e bate, 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 se machuca, eu falo assim, hum, chega, né? Tipo, a questão não é financeira, a questão já não é mais ter o triplo de fama. A questão é tu fazer aquilo que tu gosta com prazer, sabe? Então, tipo, era basicamente aquilo. E aqui a gente pode também enxergar um quadro onde tem duas opções. A primeira delas é daqueles que tem má vontade com o Douglas Costa, dizendo que ele é um jogador desinteressado que podia ter ido mais longe se se esforçasse mais. A segunda é daqueles que realmente acham que o Douglas foi um cara castigado pelas lesões, que simplesmente destruíram todo o potencial que ele tinha de ir mais longe, o que não significa que ele picou no meio do caminho. O Douglas realmente chegou num bom nível na sua carreira. De qualquer forma, é um jogador que vai ser lembrado sempre aqui no Brasil mais pelo insucesso do final da sua carreira do que pelo craque que ele foi nos grandes clubes que ele passou no velho continente. É uma pena, de verdade. Mas e você? O que acha? Você concorda que foram as lesões? Ou o Douglas realmente tomou decisões erradas na sua carreira? Ele teria vaga no seu time? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.